Fala aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bom pessoal, hoje eu estou aqui com o iPhone 11 E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma review se ainda vale a pena vocês comprarem em pleno 2023 Esse aparelho aqui foi lançado em 2019, então já vai fazer um bom tempo que ele foi lançado né pessoal Então, enfim, eu vou falar tudo aqui para vocês nesse vídeo, tá bom? A opinião que vocês vão ver aqui é de uma pessoa que utiliza o aparelho no dia a dia, tá bom? Eu vou começar falando aqui do seu acabamento, tá? Vou tirar aqui a capinha para mostrar para vocês um pouco aqui do design do iPhone 11, tá? E como vocês podem estar vendo, ele tem um design muito bonito, bem parecido com o iPhone 12, tá? Ele tem aqui a sua traseira de vidro e a lateral aqui de metal, tá pessoal? Ele é bem confortável de utilizar na mão Ele tem 6,1 polegadas, então é um smartphone que tem um tamanho padrão né? Nem tão pequeno e nem tão grande assim, tá? Ele pesa cerca de 194 gramas, então é um aparelho que é confortável de utilizar na mão, tá bom? Também não é tão pesado e não tão leve assim, tá? Bom galera, ele tem certificação IP68 e carregamento sem fio, tá? Ele tem aqui duas câmeras traseiras, já já eu falo aqui sobre as câmeras do iPhone 11, tá bom? Bom, falando aqui da sua tela, nós temos uma tela IPS LCD com resolução HD e taxa de atualização de 60 Hz Bom galera, esse aqui é um ponto que foi bastante criticado pela Apple Porque cara, em pleno 2019 a Apple mandar uma tela IPS LCD foi muita sacanagem né pessoal? Mas enfim, será que a tela aqui do iPhone 11 é tão ruim assim? Olha pessoal, eu fiquei bastante surpreendido com essa tela aqui Apesar de ser IPS LCD, cara, ela tem uma boa qualidade, tá? Tem um bom brilho e boas cores Bom, vou colocar aqui um vídeo no YouTube pra vocês verem, tá? E mesmo a tela tendo resolução HD Ele consegue reproduzir vídeos em até 4K a 60 FPS, tá bom? E tem suporte HDR também, tá? Então vou colocar aqui na resolução máxima, tá bom? Então talvez dê algumas travadinhas por causa da internet, tá pessoal? Mas olha só Cara, realmente a qualidade é muito boa, tá? Me incomoda um pouco quando você tá num ambiente bem escuro, né? Você tá assistindo um filme, por exemplo E o que incomoda é essa faixa preta aqui, né? Que como é uma tela IPS LCD Essa parte preta aqui, ela fica visível, né? Enquanto numa tela AMOLED Você não consegue enxergar essa luz preta aqui, tá bom? Mas o fato é que, pô, poderia A Apple poderia ter colocado uma tela AMOLED, né pessoal? Bom, o som aqui do iPhone 11 é estéreo, tá? Então ele sai som aqui da parte de baixo E aqui na parte de cima, tá bom? Vou colocar aqui uma música pra vocês verem a qualidade, tá? Bom, galera A qualidade realmente é muito boa, tá? Muito boa mesmo Melhor do que o S22 que eu testei S21, S20, tá? Então realmente, os alto-falantes dele são muito bons Ele tem um grave muito bom Muito agradável de escutar, tá bom? Então realmente, cara Os alto-falantes dele aqui São realmente muito bons, tá? Bom, agora vamos falar aqui do processador do iPhone 11 O iPhone 11, ele veio equipado com o Apple A13 Bionic Com 4GB de RAM E a versão que está em minhas mãos aqui É a versão de 64GB, tá? E galera, eu não preciso falar nada pra vocês Que é um aparelho extremamente rápido, tá, pessoal? Muito rápido mesmo Não tenho o que falar, tá? Realmente, a fluidez desse aparelho aqui é incrível Mesmo sendo um aparelho de 2019, tá, pessoal? Até um iPhone XR, por exemplo, né? Que eu tive recentemente Fiz análise aqui no meu canal Cara, ele era muito rápido E com o iPhone 11 aqui não é diferente, tá, pessoal? Então realmente, ele é muito rápido Ele não travou nenhuma vez aqui comigo, tá? Testei aqui alguns jogos Como PUBG Mobile, Call of Duty E eles rodam com os gráficos no máximo, tá, pessoal? Então realmente o desempenho dele é incrível, tá? Bom, ele só demora um pouco Pra abrir certas aplicações Então eu abri aqui o Instagram, ó Você pode ver que ele tem um certo tempo, né? Pra poder abrir Vou abrir aqui agora o TikTok, tá, ó Você pode ver que ele não é tão rápido assim, tá? Mas em alguns aplicativos como o Pokémon GO, por exemplo Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó Cara, ele abre bem rápido Inclusive abre até mais rápido do que o meu Mi 10 aqui, cara O S22 também Que eu tive recentemente Ele abre muito mais rápido, cara Aqui é muito mais rápido mesmo, tá? Então, cara Algumas aplicações ele demora um pouquinho mais E outras ele vai bem rápido Vai entender, né, pessoal? Bom, se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo separado Testando apenas jogos, tá bom, pessoal? Então deixa aí nos comentários, tá? Jogos que vocês querem que eu teste aqui no iPhone 11, tá bom? Bom, agora vamos falar aqui das câmeras do iPhone 11 O iPhone 11, ele tem duas câmeras traseiras Sendo a principal de 12 megapixels A ultra-wide de 12 megapixels E a frontal também de 12 megapixels Então tudo aqui é 12 megapixels, pessoal E o que eu achei aqui das câmeras do iPhone 11? Olha, pessoal Realmente as câmeras são muito boas mesmo, tá? Cara, sinceramente eu não vi tanta diferença Assim pro iPhone 12, por exemplo, né? O 13 ele deu uma melhoradinha Mas mesmo assim não é uma evolução tão grande assim Isso é uma coisa que eu percebi nos aparelhos da Apple, cara É que, cara, a mudança é sempre pequena, né? Sempre muda uma coisinha ou outra É mais recursos da câmera, né? Então, por exemplo, aqui ó A gente não temos aqui o modo cinematográfico, né? O modo noturno, por exemplo Ele só funciona na câmera principal, tá? Ele tem um íconezinho aqui do modo noturno E se você trocar aqui pra câmera ultra-wide, ó Esse ícone some, tá? E a mesma coisa vale pra câmera frontal também, tá, pessoal? Então é mais questão, assim, de modos mesmo, tá? E, cara, a câmera é sensacional, tá? A câmera principal que consegue filmar em até 4K 60fps, tá bom? Ele consegue filmar também em 4K 60fps com a câmera ultra-wide E a câmera frontal também, tá, pessoal? 4K 60fps em todas as lentes E, cara, a qualidade realmente é muito boa, pessoal Não tenho o que falar Mesmo sendo um aparelho de anos atrás Ele ainda tem câmeras incríveis, cara Então eu vou deixar pra vocês algumas fotos e vídeos que eu fiz aqui com o iPhone 11 E aí vocês comentam o que vocês acharam aqui da câmera do iPhone 11, tá bom? Fala aí, pessoal Tudo beleza com vocês? É o seguinte, galera Tô indo no mercado E... Eu vou aproveitar e vou fazer um teste de câmeras aqui com o iPhone 11, tá? Então eu estou filmando aqui em 4K a 30fps com a câmera frontal, tá? Eu consigo filmar em até 4K a 60fps Mas o padrão aqui vai ser 4K a 30fps, tá bom, pessoal? Então... O que vocês estão achando aí, ó? Ó, estou literalmente atrás do sol, tá? Aproveitar que o dia hoje tá bonito, né? Tá dando uma andada aqui agora Então realmente a qualidade é muito boa, tá? Olha, ele dá uma estourada um pouquinho lá atrás, né? Mas... Se tratando de um aparelho de 2019, né, pessoal? Realmente... A qualidade é muito boa mesmo, tá? Bom, pessoal Estou filmando aqui com a câmera principal, tá? Também em 4K a 30fps, tá bom? E essa aqui é a qualidade que vocês estão vendo, tá? Estou dando aqui uma andada para... Mostrar aqui a estabilização, tá? Aqui vai ser um teste rápido, tá bom? Só para mostrar mesmo aqui... A qualidade das câmeras, tá? Bom, eu consigo trocar aqui para a câmera ultra-wide, tá? Então você pode ver que tem um ângulo bem aberto, tá bom? Não consigo mudar para a frontal, tá ok? Só a principal e a ultra-wide, tá? Mudei para a principal aqui novamente Vou testar aqui o foco também, ó O foco dele é bem rápido, tá? Bom, agora vamos falar aqui da bateria do iPhone Bom, a bateria aqui do iPhone 11 tem um pouco mais de 3.000 mAh E, galera, como vocês podem estar vendo aqui A bateria está em 100%, tá? Porque como eu falei para vocês, é um aparelho novo, tá bom, pessoal? Novo mesmo E, cara, o tempo que eu consigo fazer de tela com esse aparelho aqui É cerca de 5 a 6 horas, tá? Eu já cheguei a fazer 7 horas de tela com ele, tá bom? Mas isso vai depender muito do uso, tá? Bom, aqui o tempo do iPhone 11, né? Na verdade, em todos os aparelhos da Apple É meio estranho você ver aqui o tempo de tela, tá? Então você meio que tem que fazer os cálculos aqui, né? Depois do tempo que você carregou, né? E fazer o cálculozinho e ver exatamente quanto tempo de tela você consegue fazer com ele Eu consigo fazer em torno de 5 a 6 horas, tá? Mais ou menos isso, tá bom? Essa é a faixa que eu consigo fazer Então, cara, a bateria não é tão boa, mas também não é tão ruim assim, tá? Então eu acho que ela está dentro do padrão É um pouquinho melhor do que o iPhone XR, tá bom? Um pouquinho melhor só Então, querendo ou não A tela dele sendo HD, né? Tendo taxa de atualização de 60 Hz Isso acaba ajudando um pouco, né? O que descarrega rápido mesmo é jogar, galera Jogar realmente descarrega muito rápido Então eu consigo fazer em torno, sei lá, cara De 3 horas jogando PUBG, por exemplo, né? Com os gráficos no mínimo e taxa de FPS em 60, né? Por exemplo Então realmente jogar ele consome muita bateria, tá? Então, cara, no geral eu achei a bateria do iPhone 11 aceitável, tá? Eu achei boa, sim Você vai conseguir usar o dia todo, né? Dependendo do seu uso, tá bom? E lembrando que ele tem 4G, tá? Ele não é 5G, tá bom, pessoal? O 5G só foi ter no iPhone 12, tá bom? A partir do iPhone 12, ok? Bom, em questão de atualizações Ele está disponível aqui pra eu instalar o iOS 17, tá bom, pessoal? Mas eu não vou fazer isso, tá? O meu aqui está com o iOS 16.5 Já tem aqui o iOS 16.7, né? Que eu acho que é a última versão do iOS 16 E, cara, eu não vou instalar, tá? Eu vou usar dessa forma aqui É porque, cara, o time que está ganhando não se mexe, né, galera? Então eu vou deixar aqui exatamente como está Porque eu vi que o pessoal estava reclamando Que a bateria no iOS 17 está descarregando mais rápido, né? Tem alguns travamentinhos Então, cara, eu vou deixar o jeito que está aqui mesmo, tá bom? E qual que é a conclusão que eu deixo aqui pra vocês? Vale a pena comprar o iPhone 11 em 2023? Olha, galera, na minha opinião, vale sim muita pena, tá? Mas isso vai depender muito do preço que você está disposto a pagar nele Na minha opinião, no máximo R$2.300, R$2.200 Eu acho que vale a pena você comprar o iPhone 11, tá? Mais do que isso, eu acho que não vale a pena, tá bom? Porque é um aparelho que tem algumas coisas que são ultrapassadas, né? Como a sua tela aqui, que é uma tela IPS LCD, né? De 60 Hz, tá bom? Por mais que eu ache a tela dele boa, né? Ainda assim, é uma tela IPS LCD, né, pessoal? E também a questão de não ter o 5G, tá? Ele não tem 5G Então, ele está limitado aí a 4G, tá bom? Mas acredito que isso não seja um problema para a maioria das pessoas, né? Até porque no Brasil, a maioria das regiões aí não tem disponível o 5G, né? No geral, cara, ele vale muito a pena Tem um excelente desempenho, um desempenho impecável Um ótimo som, ótimas câmeras, tá? Então, realmente, ele vale, sim, muito a pena Eu não sei se no Brasil ainda é vendido como novo, tá? Eu não sei se é vendido como novo Mas aqui, em Portugal, ainda tem lojas que vendem ele, tá? Cerca de 500 euros Que, na minha opinião, não vale a pena Porque tem o iPhone 12, que custa quase 600 euros Então, cara, por 100 euros a mais, você já consegue pegar o 12, né? Que é melhor, tem tela melhor, bateria melhor, né? Enfim, galera, comenta aí o que vocês acham, tá? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like E se inscreveu você no canal, se não é inscrito, beleza? Então, valeu Fui! Tchau, tchau, tchau